Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é de resultado de sorteio, hoje é dia 26, então hoje uma sortuda ou um sortudo vai levar pra casa mais de 20 mimos. Eu resolvi gravar pra deixar tudo bem claro e explicado, pra que não contenha nenhum tipo de dúvida, mas enfim, eu quero deixar mostrando pra vocês que não tem nenhum tipo de falcatrua, não tem nada disso, porque o blog é um blog sério, tá? Eu tenho muita responsabilidade e logicamente que eu não teria coragem de fazer nada de errado, além do mais o certo é o que prevalece aqui. Então meninas, eu vou gravar, vou mostrar pra vocês tudo certinho e também se tiver ainda mais alguma dúvida é só vocês me perguntarem, me mandarem e-mail, enfim, tá bom? Tô sempre à disposição. Todo mundo sabe as regrinhas básicas, que pra participar tinha que curtir a fanpage, tá? Tinha que deixar lá o seu nome, o seu e-mail, a cidade e o link do compartilhamento da imagem do sorteio que estava na fanpage, que eu deixei tudo linkado, tudo certinho. Então você ia lá preencher o formulário com essas regrinhas obrigatórias e primeiramente já estava participando. Lembrando que as regras obrigatórias devem estar preenchidas corretamente para que seja válido o sorteio, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fechar aqui a página do blog. Eu já tô aqui no Google Docs, onde eu fiz o formulário, então tá vendo ali ó, aniversário, um ano de tudo, um pouco. E embaixo é as respostas. Então eu vou clicar aqui, aniversário do blog, e vamos ver quantas pessoas participaram. Aqui tá as pessoas que estão participando, então ao total, vamos ver quantas que deu ao total aqui. Ao total, deu 341 pessoas participando, tá? Então a gente vai, aqui ó, acho que tá dando pra vocês verem daí, né ó, 341 pessoas. Deixa eu virar aqui. Se eu não virar vocês não vão ver, né gente? Gente, ó, 341 pessoas, tá? Estão participando. E agora a gente vai vir aqui no Google Docs, tá? Já conferi, venho pro Randon. Então aqui, o mínimo aqui, gente, deixa eu virar aqui. O mínimo de pessoas vai ser 1, que é 1 sorteado. E o máximo 341, que são o número de inscritos que estão participando. Eu vou clicar gerar. O número que saiu foi o 301. Então vamos ver quem que é o 301 aqui. Então... O 301... É... Caroline Lourenço. Acho que é isso. E o e-mail dela tá aqui. A cidade dela é Machadinho do Oeste. Tem o link aqui do Face, o link do compartilhamento. Então agora a gente vai conferir. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra vocês também conferirem que foi tudo certinho aqui, ó. 301, que é essa aqui, ó. Tá vendo? 301. Foi a Caroline Lourenço. Então vamos clicar aqui, pra gente ver quem que é a Carol, né? A minha chará, gente. Que legal. Então vamos ver quem que é a Caroline. Então a Caroline Lourenço. Essa aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se tá aparecendo, acho que minha câmera tá ficando escuro, né, gente? Deixa eu descer um pouquinho o notch pra ver se aparece. Aí, apareceu. Então essa aqui foi a sorteada, tá? Deixa eu voltar o notch pra lá. E agora vamos conferir as regrinhas, se tá tudo certo. Se ela realmente foi a ganhadora. Então eu venho aqui, ó. Link do compartilhamento. Vamos clicar aqui. Realmente ela compartilhou, olha. Ela compartilhou ontem, às 8h23. Deixa eu chegar pertinho pra vocês verem. Tá vendo? Ela compartilhou a foto, inclusive a foto oficial, conforme tá aí no post. Vamos ver se ela curtiu. Meninas, eu conferi aqui, ó. Vou mostrar aqui pelo iPad. Tá vendo? Ela curtiu a página de Tudo Um Pouco, tá? Eu tô aqui pelo dela. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá com o zoom? Eu vou tirar pra vocês verem. Ela curte bastante a página. Então demorou um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Então, tá aqui. Tá? Eu fui ver pelo iPad, porque por aqui ia demorar mais, porque é um por um. Então, parabéns, Caroline. Você foi a vencedora. Eu vou entrar em contato com você pra pegar seus dados. Queria agradecer a todo mundo que participou. Muito obrigada mesmo. Inclusive, semana que vem eu vou liberar mais um sorteio em parceria Lumix Biju. Então, não fiquem tristes, porque tem mais um sorteio pra vocês em aniversário do blog. Então, é isso. Eu vou deixar um post no blog, explicações, tudo certinho. Espero ter deixado claro pra vocês. Espero não ter deixado nenhuma dúvida. Mas qualquer coisa, eu estou à disposição. É só vocês me perguntarem, tá bom? Super beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau! Tchau!